Os visitantes do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, já têm à disposição banheiros totalmente reformados, com novas louças, peças de metais, azulejos, pintura, iluminação e espelhos. Além disso, há fraldários nos banheiros femininos e masculinos e acessibilidade a deficientes. Nós fizemos um trabalho conjunto com o Verde e com o patrocinador Unileva para garantir a acessibilidade. Então, uma vitória para todo mundo. Tudo de bom. Eu já testei os banheiros, vistoriei os banheiros e irrepreensível o trabalho. Foram investidos R$ 450 mil da empresa Cirela, que doou a revitalização dos banheiros. Outra parceira, Unilever, vai cuidar da limpeza, conservação e materiais de higiene por um ano. Eu acho muito importante a limpeza, um banheiro bem cuidado, né? Porque os filhos da gente, nós também usamos, né? As pessoas que vêm de outro lugar também passear aqui, conhecer o parque. A reforma inclui oito conjuntos de banheiros, 16 unidades que serão totalmente entregues até o mês de junho. Por agora, quatro conjuntos já estão prontos e entregues. Por fora dos banheiros, uma finalização artística. 14 grafiteiros renovaram os painéis. Ficou bem divertido, combina bem com o parque. 14 grafiteiros renovaram o parque. Obrigado.